Exatamente às 13 horas de ontem, o presidente da DESG, Juarez Figueiredo, deu entrada na sede da federação com o ofício de número 02 de 2012, pedindo o afastamento do time por um ano das competições realizadas pela Federação Acreana de Futebol. A desistência da DESG do Campeonato Acreano foi uma atitude tomada pela atual diretoria, após uma reunião realizada no município, quando o presidente entregou o cargo e não teve ninguém que assumisse a direção do time. Como a dívida trabalhista é muito grande, os desportistas de senador Guilmar preferiram não aceitar a direção do time, mesmo com o apoio da Prefeitura, que sempre ajudou o futebol profissional do município. Os dirigentes entenderam que não seria o suficiente para que o time entrasse em campo na disputa do estadual de 2012. Com isso, a equipe será punida e a Federação já convidou o Independência, que havia sido rebaixado para a segunda divisão. Devido ao prazo estar curto, a diretoria do Tricolor tem até hoje para dizer se aceita ou não participar do campeonato. Se não aceitar, o convite será estendido ao Galvez, vice-campeão da segunda divisão. E se nenhuma das duas equipes aceitarem a participar da primeira divisão, o campeonato será disputado apenas por sete equipes. Segundo o presidente da Federação, Antônio Aquino, a equipe da DESG vai sofrer as senções aplicadas pelo tribunal. Infelizmente, o prazo pela legislação é exatamente 30 de dezembro, tanto para você se filiar como para pedir o licenciamento ou afastamento. E hoje, então, dia 14, a DESG pediu o seu licenciamento por um ano. Ele já vai voltar, quando voltar, já volta na segunda divisão e ainda é sujeito a outras sanções por ter pedido o afastamento fora do prazo. Agora, com isso, abre vaga para o Independência retornar à primeira divisão. Sim, essa é a forma que nós temos que seguir. É convidar o Independência. Se ele não quiser, nós vamos convidar o Galvez. Se o Galvez não for participar, o campeonato será com sete clubes. Isso até porque o prazo está em cima, né? O torneio início já vem aí dia 26, o campeonato dia 3. É, nós não temos mais prazo. Essa é a grande verdade. Infelizmente, temos que correr contra o tempo e vamos torcer para que nós possamos manter o campeonato com oito clubes. Até sexta-feira, então, se sabe se o campeonato será com sete equipes ou com oito. Sim, com certeza. A independência ficou de me dar posição hoje, se aceita ou não. E em caso de desistência, eu convidarei o Galvez. E aí o Galvez terá até quinta-feira, às 18 horas, para me confirmar. Se não quiser, nós vamos manter o campeonato com sete clubes.